Você tá vendo um avião? Olha aqui pra mim, eu tô no parque tecnológico, mas você acha que eu tô aqui pra gravar uma matéria sobre tecnologia? Não, eu tô aqui, vira, vira a câmera! Eu tô aqui pra te mostrar a feira gastronômica e cultural que tá acontecendo, olha muita gente, tem vários food trucks, tem várias barraquinhas com muita comida pra você. Você tá vendo esse bolo de pote? Olha que delícia, você tá com vontade de comer, né? Mas olha o nome, olha o nome da barraca que a gente tá agora, ajude-nos a casar. É sério, vocês querem casar, por isso estão aqui vendendo doce? Sim, nós fazemos essa campanha tem mais ou menos um ano e meio, nós já namoramos há três anos e tudo começou no campus em Xerém. Os amigos sempre comiam as nossas coisas e aí nós paramos pra pensar, os amigos deram a ideia, gente, por que vocês não vendem na faculdade? Lá não tem nada pra vender de comida. E aí nós pensamos bem, por que não? Vem cá, o dinheiro tá chegando rápido, vocês vão ter que casar mesmo? Vamos, claro, o dinheiro tá vindo, tá vindo mais, podia vir mais rápido, mas... Eu não vou ter enrolando anos e anos, não. Não, vai ter que casar. A pretensão é pelo menos pra 2018. Olha que nome interessante você tá vendo aí, Yukis, eu tô aqui do lado do criador, do dono dessa barraca. Kiko, qual é o seu nome? Meu nome é Yuri, daí já a gente consegue... Não sei se vocês viram, mas é uma bike que tá montada, a câmera vai mostrar ali agora, você sai pedalando por aí vendendo cookie, como é que é? A gente esperava que tivesse mais ciclovia, né? Na Holanda é tudo de bicicleta, aqui a gente não consegue pra tudo quanto é lugar, mas pedala. O que você comeu aqui, Lilian? Ah, eu comi um hambúrguer delicioso ali no Bom Senhor, tá muito gostoso. Tá gostoso o hambúrguer? Você que é a Lilian, troquei o nome de vocês. Você é a Lilian? Quem é você? Ah, é a Lúcia. Ô, Lúcia, o que você comeu? Ah, você é a Lúcia. O que você comeu, Lúcia, que você gostou? Eu comi um hambúrguer também. Eu pedi pra tirar o ketchup, não tiraram, mas... Deixaram o ketchup e denunciaram. Eu tô aqui do lado da Marluce, tudo bem, Marluce? Tudo bem. Vem cá, me conta, o que você tá vendendo aqui? É sua essa barraquinha? Não, é da minha filha, Maria. E o do namorado dela, do Hugo, né? Aham. E eles resolveram vender palha italiana e brownie também. Mas hoje só tem palha italiana. Nossa, e essa palha é boa? Deliciosa. Não é seca, derrete na boca, é uma delícia. Solta os cachorros, né? Muito bom. Sua filha é boa, Maria. Gostou, gostou. Gente, passem aqui na Felicitar. E pra câmera, não vai comer um pouco de pedacinho? Cássia. Eu não tô vendendo nada, não. Eu tô aqui nessa barraquinha pra falar pra você de casa, que tá me assistindo, a feira gastronômica e cultural que tá acontecendo aqui no Parque Tecnológico. Vai tá aberto de terça até quinta-feira, das 11 até as 8 da noite. E a partir das 4 da tarde, todos os dias, tem a hora do shopping. Você vem beber. Tem bebida alcoólica esse ano, sim. Você vai se divertir enquanto ouve uma música maravilhosa que tá acontecendo aqui no Fundão. Corre, vem comer o seu doce aqui. A gente vai se divertir enquanto o seu doce aqui no Parque Tecnológico. E aí O que é que é que é que é que é que é? Obrigado.